Apreensão entre os virologistas diante de nova variante do coronavírus identificada na África do Sul. Ainda não se sabe muito sobre essa nova variante, mas o endurecimento da pandemia, com aumento de casos em alguns países da Europa, mantém o sinal de alerta ligado. Quem faz uma análise é a professora do Departamento de Microbiologia da Universidade Federal de Minas Gerais, Jordana Coelho dos Reis. Então, nós temos as variantes alfa, beta, gama, delta, e agora nós temos esse novo grupo de variantes do SARS-CoV-2, que é a Omicron. Isso é muito preocupante, essa é uma nova variante que surgiu, ela foi relatada na África do Sul. Então, a África do Sul tem demonstrado um sistema de vacinação ainda lento, e não só na África do Sul, especialmente em outras regiões da África, a gente tem aí um sistema de vacinação ainda muito lento, muito vagaroso. Na África do Sul, até mais do que nos outros países da África. Então, isso dá margem para o surgimento de novas variantes. O vírus vai continuar circulando, e circulando numa velocidade muito grande, ele pode sim gerar novas mutações e novas variantes. Então, a Omicron, qual que é o diferencial dessa variante? Por que ela é mais preocupante do que a alfa, a beta, a gama, a delta? Porque ela tem uma constelação de mutações agregadas no seu genoma, segundo os cientistas que a descobriram. Então, ela agrega várias mutações, mutações que aumentam transmissibilidade, e mutações que estão associadas com o escape do vírus aos anticorpos que a gente gera, ou por vacinação, ou por doença prévia. A especialista reforça a importância da vacinação e de medidas sanitárias protetivas. Continuar nos protegendo, vacinação sempre que possível, no braço, primeira, segunda, terceira dose. É sempre lembrar de manter ainda as medidas de distanciamento social sempre que possível, utilização de álcool gel nas mãos, lavagem das mãos, e, obviamente, nos cuidarmos nesse momento, ou seja, a pandemia ainda não acabou. Ouvimos a professora da Universidade Federal de Minas Gerais, Jordana Coelho dos Reis. Repórter João Felipe Loli.